11 horas e 45 estamos de volta e ainda vamos trazer outras informações para você que acompanhou um fim de semana cheio de emoções um domingo cheio de emoções com a eleição suplementar e a gente vai voltar lá para o TRE que é o Priscila Gama que está lá agora trazendo as últimas notícias para a gente principalmente contando para a gente aí como é que foi aqui na capital o pleito como é que foram essas eleições como é que foi essa eleição e principalmente a apuração depois da apuração Priscila está me ouvindo eu estava conversando com o pessoal que está aqui assistindo o programa da comunidade que os candidatos que vão concorrer ao segundo turno tem dois trabalhos na realidade tem três trabalhos né primeiro trabalho conseguir as alianças que eles vão ter que interpelar aí procurar essas pessoas que também receberam votos outros candidatos que receberam muitos votos para tentar fazer aliança para poder ganhar segundo convencer todo mundo a votar no segundo turno porque o primeiro turno foi muito difícil por causa das abstenções e terceiro conseguir os votos né vai ser uma trabalhista uma galera danada né Priscila é e a gente pode até comentar que são 15 dias é um tempo ainda mais curto né do início dessa eleição suplementar Marcia o número de abstenções realmente eles têm que convencer essa galera toda aí que deixou de ir às urnas eles têm que realmente apresentar projetos de governo porque eu não posso dizer proposta são 12 meses então não temos como a gente falar que são propostas né são projetos de governo para um mandato curto então assim os eleitores eles estão realmente não estão confiando estão muito inseguros então assim os dois candidatos o candidato Amazonino Mendes e o Eduardo Braga eles realmente vão ter um trabalho pela frente de esse passo a passo que você agora agora pouco comentou aí e além disso né vários outros candidatos a candidata Rebeca Garcia o candidato José Ricardo até mesmo se pronunciaram ontem eles até o momento disseram que não vão apoiar nenhum dos dois lados então a gente tem que ver como é que essa situação vai ficar agora em relação ao candidato Amazonino Mendes ontem por volta das 8 horas da noite a nossa equipe acompanhou o pronunciamento dele em relação ao resultado do pleito ele agradeceu os votos que ele recebeu né nas urnas mas ele não deu detalhes massa das estratégias desde o segundo turno vamos acompanhar vamos colocar vamos tentar olha a gente tá tentando aqui conversando conversando com a Priscila Gama e a Priscila acabou de chamar aqui pra gente como é que foi essa conversa do Amazonino Mendes o candidato Amazonino Mendes que ficou em primeiro lugar nessa primeira nesse primeiro turno e a Priscila que tá no ar aqui comigo também é tá tudo ok diretor posso chamar agora vamos tentar chamar aqui como é que foi essa manifestação do Amazonino Mendes horas depois do resultado do pleito que é o que a gente acompanha agora acompanha aí também Priscila vamos ver Assim que a votação terminou os comitês de Amazonino Mendes começavam a receber cabos eleitorais Amazonino Mendes chegou no horário marcado 8 da noite junto do vice Bosto Saraiva ele agradeceu os votos Quero agradecer todos os companheiros todos sensação do mais graduado ao mais simples o candidato pelo PDT recebeu ainda apoio de deputados federais falou que espera receber os votos dos eleitores que não votaram no primeiro turno Amazonino Mendes não deu detalhes sobre as estratégias para o segundo turno mas não descartou buscar apoio de outros candidatos Eu ir procurar pra fazer colunio com charme político eu acho que não é muito correto não se casa muito com o que a gente tem dentro da gente nosso espírito nosso cabelo A expectativa era grande para a chegada do candidato o local da coletiva de imprensa estava lotado Eduardo Braga acompanhou a apuração do pleito na casa dele na zona oeste de Manaus de lá veio aqui para a sede do PR do vice Marcelo Ramos na zona centro-sul da capital Ele encontrou com cabos eleitorais assessores e falou sobre o resultado das eleições suplementares Eu quero iniciar dizendo muito muito obrigado ao povo Como esperado Braga anunciou também que deve buscar apoio dos outros candidatos Ele aposta ainda na propaganda eleitoral para vencer o segundo turno Sinceramente vamos buscar o apoio de todos vamos buscar o diálogo com todos Mas o que nós vamos buscar acima de tudo é o eleitor Porque é com o eleitor e é com o povo que nós haveremos de construir uma grande vitória no segundo turno Pois é, então vocês viram né, o candidato Amazonino Mendes e o candidato Eduardo Braga disputam o segundo turno dessa eleição suplementar E o pleito está marcado para o dia 27 de agosto Vamos acompanhar então aí a reportagem da Mariana Rocha e também do Fred Rocha Mas antes da gente chamar aí essa reportagem a gente vai acompanhar aí a arte da apuração dos votos dos oito candidatos Aparece aí em primeiro lugar o candidato Amazonino Mendes com quase 39% dos votos válidos Em seguida Eduardo Braga do PMDB com quase 26% dos votos válidos Em terceiro lugar aparece a candidata Rebeca Garcia do PP com 18,6% dos votos válidos E em quarto lugar aparece também aí o candidato José Ricardo do PT com 12,17% dos votos válidos Em quinto lugar tem também aí a candidata Liliane Araújo né, mas aí não está aparecendo na arte Eu posso dizer que ela teve 64 mil né, dos votos aí na urna E tem também o Luiz Castro que ele está com 2,63% dos votos válidos E em seguida vem o candidato Wilker Barreto com 1,52% dos votos válidos E depois vem o candidato Marcelo Serafim com 1,27% dos votos válidos Ele que é do partido PSB Depois aparece aí o candidato Jardel Nogueira com 0,60% dos votos E por último a candidata Liliane Araújo como a gente comentou agora há pouco do PPS Com 0,0% dos votos porque realmente a candidatura dela foi impugnada E mesmo assim né, ela concorreu às eleições e ela continua aí né, ela está em processo Agora recorrendo da decisão da impugnação da candidatura E a gente vai acompanhar para ver como é que vai terminar essa história toda aí E a minha direção está informando aqui que se realmente for cancelada a candidatura dela Todos esses votos, quer dizer tem um aqui, 64 mil votos, são votos anulados né Então quer dizer as pessoas compareceram às urnas e não contabilizaram os votos né Porque é por causa dessa questão toda aí desse registro de candidatura impugnada Agora voltando ao assunto né, a repórter Mariana Rocha que acompanhou aí esse turno da tarde E o Fred Rocha também, daqui a pouco a gente vai mostrar a reportagem Fila rapidamente, está me ouvindo? Do candidato Amazonino Mendes e também do candidato Eduardo Braga Como é que já está a articulação, a preparação deles para esse segundo turno, Márcia? Olha Priscila, fica aqui comigo que a gente já já vai chamar a reportagem da Mariana Rocha Mas antes disso eu quero conversar uma coisa com você que está aí do outro lado e com a Priscila aqui também Porque apesar dos votos da Liliane Araújo terem essa possibilidade de serem anulados Ela teve 64 mil votos E 64 mil votos numa possível aliança é muito voto para quem está disputando primeiro e segundo lugar Porque como eu falei para você ainda há pouco Os candidatos que estão aí, que vão disputar esse segundo turno, eles estão buscando votos O trabalho deles agora é tentar fazer alianças e ver com que esses votos que foram distribuídos aí E entre todos esses oito candidatos que concorreram agora no primeiro turno Sejam reunidos para os candidatos que vão concorrer ao segundo turno Agora a gente vai chamar a reportagem da Mariana Rocha que vai entrar daqui a pouquinho Uma das grandes questões que eu também queria conversar contigo Priscila É a presença do ministro Gilmar Mendes aqui na cidade Trazendo para a gente a segurança de que essa eleição não vai ser em vão Porque até onde a gente sabe aí, a gente tem uma decisão do ministro Levandovski Que é o ministro do STF Que disse que a eleição vai acontecer Que a gente vai escolher o nosso, o próximo governador aí Que todo mundo vai às urnas escolher o próximo governador Mas ele não vai assumir E uma das questões que o Gilmar Mendes trouxe para a gente é que ele vai assumir sim Não é isso Priscila? É verdade, Marcia Essas informações, essas decisões de última hora Querendo ou não, bagunça a cabeça do eleitor amazonense E isso contribuiu também para o número de abstenções A imprensa mesmo divulgou a decisão aí do TSE De que o candidato que vencesse a eleição, como você falou agora há pouco Não assumiria o cargo até que fosse julgado aí o registro do governador José Melo E do vice Henrique Oliveira Quer dizer, esse disse e me disse, essa decisão da justiça Essas informações que chegaram nos últimos dias Bagunçou a cabeça do eleitor A imprensa chegou a divulgar Mas o ministro esteve aqui ontem à tarde E ele afirmou sim que o candidato que levar aí essa eleição Vencer agora no segundo turno Ele deve assumir sim Então o eleitor pode ficar tranquilo Pode comparecer no dia 27 de agosto Votar consciente Claro que aí a gente chama a atenção do eleitor nesse momento De não olhar para o nome do candidato E sim para o projeto de governo Nós chegamos num momento, Márcia Que o estado do Amazonas Ele precisa de representatividade Então a população tem que avaliar O plano de governo Tem que votar consciente E parar de encontrar a justificativa Para se abster Como o cientista político comentou agora há pouco O senhor Carlos Santiago Que a obrigatoriedade do eleitor É de comparecer Nas urnas Se ele vai votar ou não Fica a critério do eleitor É claro que a gente chama a atenção aqui Que o voto, o nosso voto É importante para o futuro do nosso estado Então esse momento São 15 dias que nós temos que avaliar as propostas E no dia 27 de agosto Votar consciente, né Márcia? E Priscila, olha Deixa eu só relembrar uma coisa Para quem está aí do outro lado Nós temos 50 anos de democracia 50, quase 60 anos de democracia Nós viemos de um período ditatorial Nós viemos de um período de ditadura E sabe qual era o principal pleito De quem ia às ruas? Ter direito ao voto direto Então todos nós em outra época Na década de 60 Fomos lá para a rua brigar Lutar para que a gente tivesse o direito Ao voto direto E várias vezes fizemos isso Então agora a gente está abrindo mão desse voto Por causa de outras questões De questões jurídicas De questões políticas Não Nós precisamos ter essa consciência Nós estamos vendo O que está passando aí A Venezuela Nós estamos vendo O que passa a Cuba sempre O país Então a gente precisa ter isso Na nossa cabeça E ter esse entendimento Ditadura não Isso é uma grande vitória Para a nossa democracia Uma grande vitória para o Brasil Viu Priscila? Que nós possamos ir às urnas Escolher os nossos representantes Bem ou mal Se alguém está reclamando Ah, porque estão brigando Porque o STF não decide Porque o TSE não decide Ninguém sabe quem vai assumir Afinal de contas Não interessa Isso aí já não cabe A gente pode discutir isso no almoço Pode discutir isso na mesa do Jotá Mas a nossa obrigação de votar Foi uma obrigação muito suada Nós lutamos muito por isso A gente não pode agora do nada Dizer não vou mais votar Não pode fazer isso Nós precisamos manter a nossa firmeza Como um povo Que faz parte de uma nação democrática E a gente precisa sim Ir às urnas Para que a gente não possa Abrir mão disso Viu Priscila? Então é importante a gente lembrar Nesse momento De toda essa transição política Que passamos E o que era a nossa vida antes A gente poder ir para voto Para poder trazer essa responsabilidade Para o pessoal E o pessoal entender Que votar é bom E todos nós precisamos ir Às urnas votar São 14 meses Né Márcia Quer dizer 14 meses Que um representante Vai assumir aí O estado do Amazonas É mais uma chance Então para o eleitor Amazonense Avaliar a postura Desse candidato A atuação Desse candidato Porque no próximo ano A previsão É que haja Uma nova eleição E aí sim A gente vai saber Realmente como atuar Porque na eleição Do ano que vem Que já foi confirmado Que vai haver Essa eleição Para governador do estado Aí sim o eleitor Vai comparecer E vai ter que ter Uma postura Mais confiante Nas urnas Porque vai ser Um mandato De 4 anos Não vai ser Um mandato De 14 meses Como é essa eleição De agora não A Mariana acompanhou Márcia ontem O pleito Suplementar Toda a movimentação O Fred Rocha também E a gente vai mostrar Para você que está assistindo O programa da comunidade Tudo o que aconteceu O resumo Desse pleito suplementar Nesse domingo Uma eleição Cheia de incertezas Por causa de julgamentos De recursos E impugnações E nesse domingo Depois de mais de 4 horas De apuração Veio o resultado Amazonino Mendes Do PDT Que teve cerca de 39% Dos votos válidos E Eduardo Braga Do PMDB Com pouco mais de 25% Dos votos Vão disputar O segundo turno Mais de meio milhão De eleitores Não compareceram Às urnas No primeiro turno Dessas eleições Suplementares Aqui no estado Do Amazonas Para o Tribunal Regional Eleitoral Do estado O número é considerado Dentro da média Mas o TRE Também acredita Que esta abstenção Se deva A insegurança Política Que vive o Amazonas Eu não acredito A essa situação É o transporte coletivo Gratuito Que nós não tivemos Essa eleição Eu acredito Muito mais A insegurança Jurídica Que esse pleito Apresentou O ministro Leandro Mandoves Caçou a eleição Vocês se lembram Na quinta-feira Nós tínhamos Uma situação Se não tinha Ou ia ter eleição O ministro Leandro Mandoves Voltou a permitir Ontem mesmo A ministra Rosa Weber Não concedeu Uma liminar Que ia suspender A eleição Então tudo isso Deixava o eleitor Muito confuso Para o presidente Do Tribunal Superior Eleitoral Ministro Gilmar Mendes As eleições suplementares No estado Representam um marco Na história do país E com esse novo Processo democrático Segundo ele É possível que haja Menos processos De impugnações E menos fraudes Tenho até a impressão De que no futuro Vão se diminuir As impugnações Os resultados eleitorais Vão se tornar Definitivos Porque havia esse jogo De que se podia Impugnar O candidato Vencedor Porque A vitória Ficaria No colo Do segundo lugar Ainda segundo O ministro O TSE Pediu celeridade Do julgamento Dos recursos De José Melo E Henrique Oliveira O resultado Deve ser divulgado Em breve O ministro afirmou Que os eleitores Podem ir às urnas Tranquilos Porque o novo candidato Deve sim Assumir o mandato O eleitor amazonense Pode ir às urnas Com segurança Nós vamos cumprir Os requisitos Que foram estabelecidos Nesta decisão Do ministro Levandóvis Vamos julgar Os embargos De declaração E as partes Se quiserem Irão ao Supremo Tribunal Federal Discutir Os seus direitos Mas acredito Que esse tema Está já resolvido O segundo turno Das eleições No Amazonas Está marcado Para o dia 27 de agosto E a diplomação Está prevista Para ocorrer No dia 11 de outubro Ao todo Devem ser gastos 32 milhões de reais Olá, a gente está voltando Então aí Vale dizer que o terceiro Quarto lugar Que é a candidata Rebeca Garcia Que ficou em terceiro lugar E em quarto lugar O candidato José Ricardo Eles se pronunciaram Ontem mesmo Em relação Às articulações políticas A gente acompanhou A afirmação deles Eles chegaram A enviar Pela assessoria de imprensa Vídeos Dizendo Quem eles devem Apoiar Nesse segundo turno Vamos conferir Os eleitos Para disputar O segundo turno No Amazonas Amazonino Mendes Do PDT E Eduardo Braga Do PMDB Terão até o dia 27 Deste mês Para conquistar Os votos De mais de 533 mil eleitores Que votaram Em outros candidatos E também Mais de 560 mil Que se abtiveram Além de Quase 300 mil Votos Brancos E nulos Ao todo São cerca De 1 milhão E 300 mil Eleitores Que não votaram Em nenhum Em coletivo Em coletiva A terceira colocada Rebeca Garcia Agradeceu Os votos Obtidos E informou Que não pretende Apoiar Nenhum dos dois Candidatos Ao governo Ao governo Ao governo do estado Eu não vou Apoiar ninguém Nesse segundo turno Eu não me sinto Representada Tudo que eu falei Na minha campanha Não foram peças Publicitárias Eu realmente Acredito Que os dois Que foram Segundo turno Já tiveram 40 anos Para fazer A parte deles Muito obrigado Pelo que eles Fizeram de bom Ao nosso estado Mas é hora De mudança O quarto colocado José Ricardo Não declarou Apoio A nenhum Dos candidatos Ele também Agradeceu Os eleitores Agradeço O nosso coração O empenho O trabalho O voto De tantas pessoas Na capital E no interior Que mesmo sem dinheiro Sem ser pago Mas acreditando E na militância E no voluntariado Ajudaram a nossa campanha Foi uma campanha Difícil Mas pé no chão Com pouco recurso Sem compra de voto Diferente De candidaturas Que usaram a máquina Pública A força do dinheiro Para atingir Os seus objetivos Então está aí A Rebeca Garcia Terceira colocada Em quarto lugar O candidato José Ricardo Esse pleito O primeiro turno Do pleito Suplementar Aqui na capital Em todo o estado Foi considerado Tranquilo Pela justiça eleitoral Com poucos registros De crimes eleitorais Nós mostramos Um pouquinho Dessa movimentação Na capital Durante todo o dia De ontem No início da manhã De hoje Também No boletim Tempo E agora No programa Agora Então 15 dias Que o eleitor Vai ter para avaliar As propostas E votar consciente No dia 27 de agosto Fazendo um balanço Geral Ontem Na nossa transmissão Aqui no tribunal Regional eleitoral Apenas 17 urnas Precisaram Precisaram de alguns reparos Alguns problemas técnicos Que foram resolvidos Rapidamente Algumas substituições Uma aqui na capital Outra em Tefé Parintins E também em Anamã Mas no mais Uma hora depois Do término Da votação O TRE já tinha 70% Da apuração Dos votos Só resta a gente Se preparar Para o dia 27 de agosto A nossa equipe Da TV em Tempo Também vai estar De plantão Aqui no centro De divulgações Do Tribunal Regional Eleitoral Informando O eleitor Que vai estar Em casa No domingo Acompanhando Assistindo aí Pela televisão E claro Que no dia seguinte A gente vai dar Todo esse balanço Geral Para o eleitor Que comparecer Às urnas No dia 27 de agosto Márcia Eu volto com você No estúdio Priscila Muito obrigada Por ter trazido Essas últimas informações Para a gente Você que está aí No TRE Foi cedinho Para poder conversar Com o doutor Carlos Santiago Para poder trazer Essas últimas informações Para a gente Muito obrigada A gente aguarda As outras notícias E vai deixando a gente Aqui informado Então está certo Márcia Tchau E você que está aí Do outro lado Acompanhando A mesma coisa A gente vai continuar Aqui trazendo Outras notícias Para você Vamos trazer informações Para você Principalmente Sobre essas alianças Que estão sendo Muito esperadas José Ricardo Foi o segundo Mais votado Aqui na capital Ou seja Os votos dele Estão valendo ouro Nessa eleição Suplementar 2018 tem eleição Normal Essa eleição É uma eleição Sugêneris E quem está aqui Uma eleição Que é atípica E em 2018 Normalmente Vai todo mundo Para a urna Escolher lá Presidente Governador Deputado estadual Senador Tudo isso Normal em 2018 A gente vai para o intervalo Daqui a pouco a gente está de volta Não sai daí não E aí A gente vai para o intervalo